Quando o Brasil se fez independente, nem todo o país aderiu imediatamente. O Maranhão, o Piauí e o Ceará mantiveram-se ainda sob controle das armas portuguesas. Em Oeiras, capital do Piauí, comandava João José da Cunha Fidier. Tem um livro, várias, que nós temos aqui na nossa biblioteca. Do Senado Federal, a primeira edição. A adesão da cidade de Parnaíba à independência Fidier atravessa os 700 quilômetros que afastam Oeiras do mar e, com reforço vindo de São Luís, ocupa a cidade. Os que lutavam pela causa brasileira refugiaram-se no Ceará. Logo depois, em Oeiras, em 24 de janeiro de 1823, Manoel de Souza Martins, futuro visconde da Parnaíba, proclama a independência e assume a presidência da junta do governo do Piauí. Fidier resolve voltar com seus 1.100 homens. Tinha uma tropa bem armada, inclusive com 11 peças de artilharia, e contava com o reforço dos soldados vindos do Maranhão. Campo-Maior, a meio caminho, aderir à independência, a 2 de fevereiro de 1823. O capitão Luís Rodrigues Chaves formou sua tropa com 1.500 homens piauienses, cearenses e maranhenses. Eram homens simples, armados de instrumentos de trabalho, foices, chustos, facões, uma ou outra espada ou espingada de caça. Às margens do Genipapo, naquela região belíssima, formada de carnal baes e caatinga de vegetação baixa, os brasileiros se dividiram em dois grupos, um comandado por Chaves e outro por João da Costa Alecrim. A 13 de março de 1823, pela manhã, começaram os combates, que se prolongaram até a tarde. O combate era desigual, com a artilharia causando grandes perdas, mais de 500 prisioneiros e cerca de 200 mortos e feridos. Em Campo-Maior, no Genipapo, Fidier ganhou a batalha e perdeu a guerra. Explico. Perdeu parte dos seus suprimentos e se enfraqueceu. Desistiu da conquista de Oeiras e se refugiou em Caxias, no Maranhão, onde foi cercado e se rendeu a 31 de julho de 1823. Assim, se fez a conquista do último foco de resistência das tropas portuguesas à Independência, a Bahia Caíra, a 2 de julho. Foi o heroísmo de gente simples que deu o passo fundador à União Nacional, tão sonhada por José Bonifácio. Eu quero aqui relatar uma história familiar. Meu avô, a Suero Leopoldino Ferreira, era de Valença, do Piauí. E aqui o governador que estava ao lado também... Também dependente, descendente de Valério Coelho Rodrigues. E no livro que foi feito sobre o ramo da família, lá nós encontramos, eu na sétima geração. E meu avô contava que o seu tetravô tinha dito que era herói da Batalha do Genipapo, que tinha lutado contra o Fidier na Grande Batalha do Genipapo. Ficaram na história de nossa família esses momentos de coragem simples, deste desafio de peito aberto às armas portuguesas, a ansiedade da preparação da batalha. O cemitério do Genipapo celebra hoje os mortos, nas sepulturas cobertas nas lajes de Campo Maior. E nós celebramos todos os campotentes que transformaram a história do nosso...